Música 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 Joguei uma palhaça olhando que deu Que é o time Que é o time Cheguei Gostou da palhaça Aí Tão muito lindo de palhaça Muleque Música 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 Alguém conseguiu passar? Tem um cara lá na frente. Ih, malandro, tem uns buracos no negócio. Gente, com o cabelo, que loucura. Teu gigantazo. Aí você sonha, né, Cavaco? Você fala, pô, é muito personagem. Queria viver no GTA, cara. Põe cabelo, põe tira a barba, põe barba. Vamos lá, vamos matar esses moleques, hein. Glitch de conta de dinheiro. Puta, eu queria mais fazer. Ó, já vou aqui no... No fundúncio, quase. Quase eu, né? Ó, primeira rodada eu passei todinha... Ah, não dá pra pegar aquele sinal da puta ali, não. É, em cima do container não dá, velho. Ah, entendi qual é o Paranauê, então. Ah, velho, eu dei muita bobeira, maluco. Vamos lá, vamos rodar. Ah, puta, não dá pra pegar eles ali na casinha também. É só na passarela, só, né? Eu acho que dá, hein. O quê? Pra subir de carro no... Onde tá o tanque lá. Nos bagulho? É. Cara, a gente tem um cara lá na frente, velho. Cadê? Caiu? Cara, com certeza dá. Não é muito fácil, não é dá. Destomba, destomba, destomba. Ah, mano, vai tomar no cu. É, eu tenho que ir agora. É, não é tão... Não é fácil, mas não é difícil, não. É. É, mas... Tá bom, vamos atropelar os caras que é mais legal. É. Ui! Nossa! Passei muito perto. Olha lá o multi-loco, o multi-loco conseguiu ele. Vai pegar o... Nossa, moleque! Conseguiu? Conseguiu. Dois do nosso time tá indo lá pegar o... Pegar o outro pra ficar olhando. Pô. Eu quero ver a média que esses moleques vão apontar. Vamos ver. É mesmo, ó. Os caras tão lá em cima. Tão lá, né? Tão. Ah, lá o outro tentou derrubar o nosso próprio amigo, velho. Pois é, é burro. Ele não tá vendo o nome em cima, né? Nossa, foi... Um jumento. Ah, cara! Os caras só tem... Os caras já tem que correr nesse perigo ainda. E ainda os caras vão lá e roubam as armas dele. Não precisa nem, tipo... Pegar muita velô, né? Ah, ele já pegou, velho. Os caras... Caralho. Nossa, o time é muito sujo, velho. Qual é, irmão? Vai descer daí, não? Tem que pegar uma por cima. Essa da altura aí é meio ruim pra acertar, né? Ele não vai descer dali, mas nem fudendo. Caralho, essa... Não, realmente, essa rampa não dá. Quando tem altura ali, não dá pra gente alcançar. Não, não dá. Não dá. Eu tô aqui, tipo... Ué, o cara caiu dali? Não, ele tá lá. Cadê? O cara chegou lá. Tem dois, tem três ali, ó. Não consegue pegar? Tem três? Não consegue. Vamos lá. Olha, o cara passou pelo meio do buraquinho, tio. Opa, opa, opa! Ah, mano! Ah, daquela velocidade ali não dá pra pegar, não. O carro não chega. Tem que ser só nas partes que são na altura, né? Sim, mas mesmo na plataforma, se você não pega muita valor, ele não... É, tem que pegar uma velozinha de qualquer jeito. Ó, tem que acertar ali. Cadê os caras que pegou o bagulho? Pô, então. Eles tão lá e não pegou. Acho que pegou, pegou. Ai, caralho, não cai não. Vai ou não desce? Eu já pegava o helicóptero, eu já saia arregaçando todo mundo. Os caras pegaram ou não pegaram o bagulho? Parece que eles não tão lá, mas sei lá. Tô fazendo com o doce. Tá arrombado aqui? Tem, matou, já era. Pô, eu vou tentar subir ali e pegar aquele cara, mano. Derrubar ele. O cara já faz tempo, mas tá foda. Ah, tem bagulho lá já. O cara foi lá, o cara foi lá. Ah, mano. Agora mata ele, porra. Matou. Vai, desvira, desvira. Morreu todo mundo? Ah. Morreu. Por que os caras não pegou os helicópteros lá? Ah, já tá de putaria. O problema agora é que esses aí vão fazer isso também, né? Vai fazer isso também. Então a gente tem que sair voado. Porra, mas horrenda. Já apareceu nos últimos tempos. Ó, palhaça assustadora. A Rockstar devia te dar um prêmio de nada. Eu vou embora, eu vou embora. Ai, nossa. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Tá todo mundo empurrando. Tá parecendo o metrô, essa porra. Caralho, a galera empurrando pra caralho ali. Ai, cê, vai. Quem vai? Quem vai? Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Não, o cara tá me empurrando. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Eu quase caio um toco na minha cabeça, rapaz. Tô olhando o Mutilouco aqui que tá lá na frente. Vamos ver onde ele vai. Vai, vai. Vai, Mutilouco. Deixa eu olhar pra um lado. Olha pro outro. Vai. Dá pra ir, hein. Dá pra ir, hein. Vai lá, hein, galera. Morreu. Vai de nata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai. Oh, Jesus. Me ajuda. Vai, engraçado. Sai daí. Oh, eu tô indo. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não me mate. Passou na minha cara aqui, cabaco. Passou na minha cara também, velho. Caralho, moleque. Nossa, ele passou muito perto. Porra. Eu tô indo, hein. Tô sentindo que eu vou passar geral. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, cuzão. Vai de nata. Vai que você passa palhaça ridícula. Mano, tem um cara ali na frente, todo pelado ali. Eu tô bem desconstrangido. Ah, você tá admirando isso? Esse da frente aí, ó. Cuequita. Porra. Não, não, não. Nossa, velho. Eu fui esmagado. Virou uma dança de uma xixe ali, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Palhaço, assustador, agride youtuber com porrete do Negan. Só pra ir a 100 camadas de isentorno junto. Tudo junto. Vai dar muita vida. Vamos lá, hein. Mas aí você tem que falar, parecia amigo do Whindersson, pra você pôr tudo na mastegra. Ah, é? Bebe que nem o cocelo também. Ah, e tem carro, tem carro, mais carros lá embaixo ou só tem esses aqui? Não, só esses. Vai, 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 vai. Ó, 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 ó. Nossa, mano, eu ia acertar o cara, veio do outro lado e fez o trabalho por mim. Muito bom, muito obrigado, tá. E que é esse bagulho verde que aparece no mapa, velho? É a testosterona, cara, é o shark. Moleque me mandou ali, não rouba. Rouba o caralho, moleque. Quero mais é que você se foda aí. E não rouba o quê? Não tô entendendo. Não, velho, tá falando pra gente não pular lá pra tentar pegar o jato. Ai, caralho. Eu sou ladrão, rapaz. Diga pra ele aí. Eu sou ladrão, rapaz. Tô tentando fazer isso, cara. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou um palhaço, rapaz. Eu gosto de palhaçada. Cadê os caras? O certo é ficar uma galera tentando. Ah, eles tão cabaçando aí na frente agora. Caralho, agora eu não consigo pular mais. Para ali, diabo. Caralho, quase consegui. Mano, não dá pra pegar, né, cara? Acho que se bater um carro no outro, pega o cara aí em cima. Se bater um carro no outro, acho que o carro sobe em cima do caixote. dos... dos tacos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aqui, para aqui, para aqui, não. Filha da puta, quase. Ah, o cara se matou pra não morrer pra mim. Ah lá, lá, lá. Ele tá no toque, hein. Vai cavar. Quero roubar nessa parte. Muito. Ah lá. Ih, tem um cara em cima da plataforma. Ai, ui, nossa. Cadê os lisinhos do time para ajudar a gente aí? Eu vou tentar derrubar lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, viadão. Ele entrou pra dentro do bagulho a hora que eu... Vim acertar ele, mano. Nossa, alguém pegou alguém. Eu vi. Mano, eu vou tentar roubar agora. Fazer a arte do... Não, quem me derrubou, velho. É o filho da puta. Puta. Caralho. Mas tu morreu, cavaco? Como? Ah, eu desci do carro pra ir pegar o avião, o pau no cu ver e me derrubou. Puta merda. Mas é um imbecil, ele não vê o nome azul. Ah, mano, quase eu consegui. É porque é uma senhora cabeça, né, cavaco? Mas é um imbecil, mano. Cara, mas o que vocês estão fazendo? Tá tentando subir na plataforma? Isso, eu acertei. Eu acertei uma ladra. Você tá tentando cair lá no bagulho do jato. É, matei. Eu queria saber quem foi. Qual lugar que você conseguiu, cavaco? Na plataforma normal aí? Lá no finalzinho, lá, velho. Finalzinho. Finalzinho é mais de boa. Mas você ficou em cima do trem? Subi no container, vê um do nosso time bate no container. Mas é um imbecil mesmo. Vamos lá. Nossa, velho. Ó, o cara tá passando ali agora, hein. Ah, vai tomar no cúcio. Tentar fazer uma palhaçada aqui. Vou lá, vamos lá. Só falta mais um, gente. Mas é fácil focar aqui no malandro. Nossa, o cara tá batendo. Ele não vai sair daí nunca, mano. Pelo jeito. Ah, o cara caiu. Acho que o cara caiu. Ele caiu ou bugou? Não, ele tá no... Não, ele tá dentro do container. Ah, mano. Caramba, que que foi esse, cara? Apareceu ele saindo. É. Caralho, vagabundo caiu ali em cima, velho. Quer cair dentro do buraco. Caramba, não, cara. O cara tá bugado. Morreu, já era. Morreu? É, ele acabou? O cara tá bugando, cara. Ele tomou uma porrada no cara e, de repente, ele pegou a porta pra cima. Ligou o X-Lag. Ah, não, 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 não. Ah, X-X-X, x-X, 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 xx, x-X. Que que tem lá? É, 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 jato? Que que tem jato? Ah, beleza. Ah, não dá, cara. Não conseguiu cair lá, não, essa porra. Pô, eu consegui. O cara me derrubou, meu Deus do céu. Ai, ei, ei. Consegui, consegui. Caralho, acabado. Consegui, 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 consegui. Consegui. Ah, benar, que o cara... Tipo, eu tava do lado Do negócio, cara Ai, caralho Ai, como você tá sacado Eu vou esperar esse estilo da puta aí, mano Fica mó zona ali, cara É, parece o metrô ali, um empurrando o outro Tá ligado? Parece mesmo Eu vou aqui, ó Mandar um fuck your bitch pra eles Tome, Li Nossa, virou o bagulho ali, hein Punk, que eu quero ver Punk meu queixo Vai lá, turma Turminha do barulho Punk, que eu quero ver Tem banana, tem Ovos, tem kiwi O que que tem aí, vamos ver Tem uma melancia Tem, acho que isso aqui é maçã verde Pera, tem a pera, maçã verde, pera Que porra é essa aqui, hein É uma... Oh, maçã verde é de massa O que que é esse aqui? Nossa, tá explodindo tudo aí, hein Tem ameixa Explosão aí O que que foi isso? Por que explodir? Tem um, não sei, um tanque aí, sei lá Que tanque, cara? Que tanque, cara? Tanque de gás? Aqueles que explode? Tem não, tem? Eu não vi não, mas sei lá Que que foi isso, cara? É, tem sim Em cima das madeiras aqui em cima Explodiu Mandou pra vala Caramba, eu tomei no cu Tomou no... Nossa, velho, os caras... Ah, nossa Nossa, eu tomei muito Vai, meu irmão Vai, meu irmão Eu tô vivo ainda Eu tô vivo Eu tô vivo Dá pra voltar? Não Não? Não Não Caralho, mano O cara tá dormindo ali Sleep Não, 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 não Mata não Eu de break Nossa, você sobe aqui o... Ai, vai dar acidente Meu Deus Tô indo, hein Ai, tomei Fudeu Pra você pegar o carro Você tem que tirar o cara, mano Ou ele tem que deixar o carro, né Entrei, 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 entrei Ah, nossa Ah, cara Na hora que eu tava entrando o cara Passou a vara em mim Ah, não, não Passou a vara? Vai, careca Vai, careca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu personagem está com o cabelo Ah, nessa Que que é essa? Força de sanção? Esse cabelo aí Talvez não tivesse acontecido isso Vamos lá Vai, agora vai Agora vai Ai, meu Deus Eles estão focados ali, ó Dessa vez eu vou conseguir, hein Olha, mano Um carro levou o cara pra fora E o outro colocou ele pra dentro No mesmo lugar Caralho O que que foi isso, cara? Não assistiu essa palhaça horrível Só tem você de nada, mano Só tem eu Ó, tá todo mundo focado em mim, cara É Opa, só embaixo Corre, 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 corre Ai, meu Deus do céu Nossa Ó, vê aí se eu posso ir Vê aí se eu posso ir Sai do radar Sai do radar Sai do radar Deixa eu ligar aqui pro careca Você te atende, né? Que é o segundo, né? Deixa eu ver aqui Só fui trocar ideia com o Lester Lá, agora ele me atende Ah, entendi Ele tava de mal de mim Fazia tempo que eu não me isolava Ih, rapaz Aí, aí É Cutar o radar Boa Tô cutado Bom, e agora? Pode ir? Vai, meu filho Vai com Deus Ó, tem um cara do nosso time lá Com carro Nossa, moleque Essa foi espetacular, moleque Cai no buraquinho Vai, vai Vai Ai, meu Deus Eu vou Não Caralho, moleque Não, não me mate Não, não me mate Ah, velho Ali, quando chega ali dentro Fica meio Loteria Ainda mais quando sobra um, cara Agora, eu tenho tempo, né? Que eu fui fazer bem no finalzinho da partida, né? Bora, vai Rapaz, que colchão Deixa eu botar uma tatuagem ali Que colchão? Ah, lá Eu vou rir pra aqueles tanques malditos É, eu falei que era tanque? Caralho, o cara conseguiu bater no meu carro Agora eu vou tentar roubar, não Eu vou tentar derrubar esse celular da puta É Porque a arte é do Pô, tá passando o cara aqui do pão na rua Porque a arte é do seu ladrão O cara do pão Não gosta de trabalhar, não Não sei, cara Deve ser o ladrão Ixi, já pegaram o maluco Ah, não, não pegaram, não Nossa, quase, mano Mais um pouquinho de velô Eu conseguia Nossa, peguei com a rabeta ou não? Ah, cara Bugão Quanto? Ah, não, derrubou sim Caiu, ele caiu, ele caiu Opa Opa Consegui Consegui Não quer ver Ó, ó, merda Deu merda Deu merda Morreu Morreu Morra de nada Porque Ele ficou Ele ficou de lado na plataforma E pra mim passar por cima Ele subiu na porta E na hora que ele desceu Ele caiu direto Ah, mano Eu não acredito A porta dos entornos Ela não sobe? Ela não levanta pra cima Ah, velho Ah, vou chorar, cara Ia dar certinho A matar todo mundo, cara Ah, caí também, cara Eu parei na plataforma e caí Então Ela, tipo, subiu na porta pra passar o carro E caiu, velho Foi muito azar É os caras? Ah, boa Ah, era Pô, ia conseguir, maluco Ah, é Ah, é Ele vai pegar Ele vai pegar Pera, mas explodiram algumas coisas aí É, foi jato que explodiram Ah, explodiram os jatos Eu acho que foi ele Deve ter explodido o jato Pra ninguém pegar Chegou alguém lá com ele Chegou um inimigo lá com ele Mete a porrada Não, mas ele deve ter explodido tudo, pô Ele tá batendo Não, ele tá Ele tá Uma porrada com o cara lá Ih, ele morreu Fudeu Não, ele matou o cara, pô Ou não Ah, não Ele morreu Ele morreu Ah, mano Se o cara entrar no bagulho Ele fica Puta aqui, ó É só ir lá no finalzinho Média velocidade Que o carro trava lá em cima Certinho Cara, mas como é que é pra fazer, cara? DJ, vai no último Próximo da barraquinha Não vai muito rápido Também não vai muito devagar E quando você rampar Você dá uma segurada no freio Ele vai ficar certinho lá O problema é que dessa vez Eu fiquei com o carro virado, tá ligado? Ah, morreu Ih, morreu uma galera aí Sumiram? Saíram? Saíram, saíram Eles tão puto Porque a gente tá roubando É, os caras também roubaram Tentaram, pelo menos Ih, só sobrou Os caras compra a conta mod E fica de onda aí Oxi, que história é essa, rapaz Só sobrou um no time dos caras Saiu todo mundo, véi Dá uma, manda mensagem Pra eles se matar aí Toma, nossa Nossa, já era, já era Deu no meio Cadê o cara aí? Foi bonito essa aqui Pô O cara saiu rodando Que nem o peão do baú E pronto Que nem o Ripper É o Beyblade Jogo vencedor, tá aí, ó Exatamente A gente tá no Brasil Depois só delatar Acabou Eu fui tentar roubar Mas o crime Não deu muito certo Pra mim, não Eu acho que eu não sirvo Pro crime, não Oi? O crime não compensou Para nós É, não compensou Não roubem, galera Não roubem, galera A 8 A 9 Anselmo